Bom dia, Espírito Santo Te agradeço por mais um dia Pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas lutas Um ótimo dia Bom dia aí, Deus Obrigado por mais um dia Sem a Tua presença, o que seria da minha vida? Bom dia aí, Deus Obrigado por mais um dia Perdoa os meus pecados e sarou minhas feridas Bom dia, Senhor A palavra é gratidão Te entrego um doce em forma de adoração É o Consolador que me dá inspiração Caneta e papel, versos e canção Sei que parece loucura da bom dia Para Deus Mas é o que Ele quer ser lembrado pelos céus Sei que parece loucura da bom dia Para Deus Mas é o que Ele quer ser lembrado pelos céus Bom dia aí, Deus Obrigado por mais um dia Sem a Tua presença, o que seria da minha vida? Bom dia aí, Deus Obrigado por mais um dia Perdoa os meus pecados e sarou minhas feridas Bom dia aí, Deus Obrigado por mais um dia Sem a Tua presença, o que seria da minha vida? Bom dia aí, Deus Obrigado por mais um dia Perdoa os meus pecados e sarou minhas feridas E sarou minhas feridas Obrigado, Senhor Bom dia aí, Deus Bom dia aí, Deus Bom dia, Deus Obrigado por mais um dia Sem a Tua presença, o que seria da minha vida? Bom dia aí, Deus Obrigado por mais um dia Perdoa os meus pecados e sarou minhas feridas Bom dia aí, Deus Obrigado por mais um dia Sem a Tua presença, eu não sei o que eu faria Bom dia aí, Deus Obrigado por mais um dia Com a Tua presença, eu não sei o que eu faria Obrigado por mais um dia